Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo. E olha só, tropa, o Platinose aqui, galera, me chamando na rodada de guerra pra poder ajudar ele a terminar de raidar uma base ali, né, galera, que ele começou a raidar, provavelmente parece que acabou a bomba dele. E como eu tenho muita bomba, né, galera, muito loot de raid, obviamente eu vou lá ajudar o Platinose, né, tropa? Então eu tô indo lá, bem, correndo, tropa. Não vou levar todas as minhas bombas, vou levar um pouco só, apesar de ser bastante, né, tropa? Mas vou levar lá, né, bem. Vamos ajudar o Platinose, galera, porque o Alpha tá aqui pra ajudar, bem, é isso mesmo. Se você precisa de ajuda, não se preocupe, o Alpha vai te ajudar, ainda mais se for pra raidar uma base, né, tropa? Levar alguém diretamente pra praia, porque se for isso, o Alpha vai ter o prazer de diretamente levar alguém diretamente pra praia. Entendeu o sentido, Platinose aqui? Platinose! Já acordou na praia hoje, Platinose aqui? O Platinose me chamou pra vir aqui, galera, só que ele foi lá na base dele levar o luxo, né, ao invés de fazer um jarvãozinho aqui na frente pra esperar já pra pegar o resto do luxo, né, tropa? Mas aqui, pelo jeito, ele já pegou o luxo da base. Acho que ele não conseguiu achar, foi o gabinete só, tropa. O gabinete deve estar aqui, ó, essas portas aqui, ó. Aí, não vai pra lugar nenhum? Por que o cara ia colocar a porta no meio do nada, assim, da base? Não faz sentido, né, tropa? E a base tem vários andares, ó. Aqui eu já tô no terceiro andar, se eu não me engano. Ó, quarto andar já. Caraca, tropa. Ó, corda, deixou corda. Meu Deus, Platinose, deixou corda pra trás? Sério isso? E aí, ainda raidou no meio da base? Ô, Platinose, não se faz isso, Platinose. Como é que você raid no meio? Onde você vai colocar a escada ali, meu bem? Ô, Platinose. É como eu falo, né, Platinose sempre fazendo platinagem. Não se raid no meio, Platinose. Aqui é projeto de erro, meu bem. Aqui na LL, você não tem planador, aqui você não tem helicóptero, você não tem nada pra você sair voando por aí. Ah, bamba! Ah, bamba! Daqui, alcança lá? Alcança, né? Beleza. Ah, bamba! Platinose que já tá voltando, já guardou o loot. Agora não precisa mais guardar o loot na base, tropa. Você pode fazer um jarvan na frente ali. Pode ocupar pra ferro, ocupar pedra, ocupar madeira mesmo ali, só pra você guardar o lootzinho, pra você não precisar ir lá do outro lado do mapa, guardar o loot, depois voltar, esse tipo de coisa, né, tropa? Então vai demorar bastante. E aí, pelo jeito tem bastante ember nessa base aqui, galera. Ó o baúzinho. É só o baú mesmo, né, porque loot... Ah, deve ser invisível, né, tropa? Só pra quem é mestre consegue ver. Pra quem é platino não consegue ver o loot. Por isso que eu não consegui ver ali. Platino! Ah, bamba! Vamos hidear essa outra aqui, galera. Bom, a minha teoria tava certa, né, tropa? O loot ou o gabinete tá nas laterais, tropa. Não tem sentido o cara, no meio do nada, da base aqui, o cara colocar uma porta. Não faz sentido algum, né, galera? Bom, aqui eu deveria ter previsto, né, tropa? Tá aberto ali em cima, ó. Meu Deus do céu, galera. Que que é isso, platinovski? Vamos treinar mais bem. Treinar a mente, né, tropa? Porque aqui é questão de inteligência, né? É só olhar em cima ali, ó. Dá pra ver que tinha uma escada. Meu pai amado, nem acredito que eu fiz isso, tropa. Vamos fazer de conta que a gente nem viu nada, né? Se eu não lembro, eu não fiz. Não é mesmo? Aí, ó, tava aberto aqui, ó. Dá pra ver que era uma escada aqui dali. Bom, mas enfim, galera. Eu tinha visto mais umas portas aqui em cima. Cadê? Será que o Gabriel tá nos cantos aqui? Eu acho que não, né? Não, não tá, não, tropa. É, vai tá ali pra cima, galera. É o último andar, ó. Deixa eu ver se dá pra colocar... Não dá pra colocar a escada, ó. Aqui dá pra você ver mais ou menos como que era a base antes do platino destruir, ó. Não dá pra colocar a escada, não, galera. Vou ter que raidar agora ali, ó. Ali aberto, é. Olha lá, aquelas portas, ó. Aquelas portas devem estar cheias de loot, ó. Loot, Gabriel, deve estar tudo ali. Outra coisa também, galera. Já tá acabando o horário de raid, tá? Daqui a pouco já vai começar a entrar em estado de proteção à base e você não vai conseguir raidar mais. Aí você vai colocar a bomba à toa. Beleza? Raidar lá aqui com um C4 mesmo pra ser mais rápido. Como eu falei pra você, né, galera? O horário de raid já tá acabando. A gente tem que andar meio rápido aqui, tropa. Quebrou tudo? Quebrou. Acho que dá pra colocar no máximo três bombas, tropa. Se colocar mais aqui, você morre. É, foi três lá, viu? O tempo de eu sair foi o tempo da bomba explodir. Não quebrou ainda? Que isso? Agora quebra. Boa, beleza. Dá pra ver certinho como é que era a base, galera. Olha isso. Platinha desgraçada. Deve ter pegado bastante loot aqui, tropa. Acho que é por isso que ele correu levar pra base. Tava com medo de eu matar ele e pegar o loot. Eu já falei pra ele. Platinha não quer loot, não. Pode ficar com loot. Eu vou lá só pra raidar mesmo. Quero mandar o Platinha pra praia. Que é o loot e o Ember, né? Obviamente, né, tropa? Eu vou gastar meu loot todo de raid aqui. Pra quê? Pra pegar os Ember, né, bem? Ah, o loot você pode ficar, por isso não. Já os Ember é meu. É meu! A gente pode até dividir, né? Igual o pica-pau, como eu falei no outro vídeo. Um pra você e três pra mim. Três pra mim e um pra você. E assim vai indo. E tem bastante vida na parede, galera, ó. Deve ter muito Ember aqui. Se eu não me engano, esse dono dessa base aqui, tropa, ele tá em quarto lugar. Ele tá, se eu não me engano, com 108 Ember. Eu tô com 237, 227, alguma coisa assim. Depois tem que olhar ali certinho. Beleza. Ali não tem nada, né, tropa? O gabinete vai tá aqui, galera. Em alguma dessas portas. Mas se fosse last slander, tropa, com uma quantidade de bombons, você raidava quatro, cinco portas ao mesmo tempo, né? Aqui é igual rush, né, personagens. Aqui você tem que farmar pra raidar, bem. E é legal, galera, que você pode fazer vários modelos de base que não tem esse perigo do cara chegar e já raidar direto no meio da base, né, tropa? Eu, por exemplo, como eu tô acostumado já com o last slander ou outros jogos aí, quando você vai jogar qualquer outro tipo de jogo, o que você faz? Você chega lá e já faz aquela base quadrada com o loot no meio, né, tropa? E aí o cara vai raidar, o cara chega lá direto no loot no meio da base e pronto, já pega seu loot todo. Porque você tá acostumado com o last slander, tropa? Porque você tem que colocar o máximo de parede, o máximo de teto, porque o cara vai direto no meio da base, né, tropa? E aí você chega em outro jogo de sobrevivência e vai fazer a mesma coisa, e não precisa. Aqui, por exemplo, o cara não consegue quebrar duas paredes, três paredes ao mesmo tempo, ó. Se ele quiser pegar seu gabinete, pegar seu loot, essas coisas, o cara vai ter que saber onde tá seu loot. Então é muito difícil, tropa. Aqui mesmo, por exemplo, ó, cadê o gabinete da base do cara? Não dá pra você saber, ó. Não tem como saber, tropa. O last lá ainda tem como você colocar fogueirinha pro lado de fora, esse tipo de coisa. Você vai saber mais ou menos onde que tá o gabinete. Sem falar que tem um hack, né, que o hack vai lá e entra direto no gabinete da base. O platinho tá falando ah, o gabinete deve estar aqui, ó. Eu acredito que não, tropa. Mas vamos raidar aqui pra ver, né. Só falta o platinho desgraçado pra fazer eu ficar usando bomba à toa. Dá pra eu enraidar duas portas com essas bombas aqui, ó. Eu acredito que não tá aqui não, galera. Porque tinha a porta dos dois lados, então esse meio aí é só pra poder separar, né, um lado do outro da porta. Vai bom pra caramba, galera. Vai mais de dez bombas aqui, ó. O certo é dez, né, galera, se não tiver ember. Mas aqui vai mais de dez por causa dos ember que tem na base. Aumenta o nível da parede, né. Acho que mais um explode. Mais uma. É, mais uma. Ó, tá acabando o horário de raid, galera. Lascou o tropa, lascou-se bem. Aí, ó. Cadê o gabinete, platinho desgraçado? Ela fez usar onze dinamite. Platinho! Eu vou raidar sua base, por exemplo. Eu já marquei o local da base dele, depois eu vou lá e vou raidar também. Pra aprender a ficar fazendo usar a bomba à toa. Brincadeira, viu, tropa? Não vou raidar ele não, coitado. Tô com dó do platinho. A bomba dele já acabou, senão ele não tem loot de raid, né. Então, vou nem ficar, gastar tempo e raidar a base dele. Mas também não ia fazer sacanagem, né, tropa? Vocês acham, galera? Vocês acham que o Alpha ia fazer uma sacanagem dessa? Fazer amizade com o Platinho só pra ver onde que tá a base dele, bem? Vocês acham, ó. Platinho... Será que o Alpha fazia isso? Continua, veja aqui. Será que o Alpha tem coragem de fazer isso, bem? Ó, já começou os luxos na lateral da base aqui, ó. Então é isso, galera. O Gabriel deve estar uma dessas portas aí. Só como eu falei pra vocês, galera. Minhas bombas já estão acabando. E outra. O horário de raid já tá acabando também. Ó, mais luxo. Já quebrou o baú com tudo junto. Opa, corda? Nossa, 40 cordas. Caraca, tropa. 40 cordas. Vai fazer mais 40 dinamite. Boa, vamos raidar logo aqui também. Vou avisar pra ele que a bomba explode, não. Ah, ele sabe, ó. Ia falar pra ele, Platinho. Ah, vamos. Cuidado que explode. Mas nem precisou, ele sabe. Não é que ele viu que ele explodiu e saiu correndo. Ó lá, vai de novo, ó. Quer ver? Ó. Ah, é esperto. É esperto. Platinho é esperto, tropa. Platinho é esperto. Mas cadê o gabinete dessa base, galera? Não é possível, gente. Vamos raidar essas outras aqui. Porque na lateral ali tinha loot, né, tropa? Agora aquela outra ali não dá pra saber o que que tem. Ah, vamos. Ah, vamos. Será que as bombas vão dar certinho, galera? Não pode ser. Ó, ali tem mais loot. É a última, galera. É a última. Tomara que o loot esteja aqui, bem. É o Gabinels, Gabinels, Gabinels. Não é, Gabinels. Porcaria. Ó, onde ele tá lá tem arma, ó. Que tá pegando arma no chão. Nossa, galera. Loot de raid, ó. Meu amigo, tanto de pólvora. Sai daqui, Bertinho. Esse loot é meu. Cara, olha aqui. Explosivos, galera. Meu Deus. É muito loot, tropa. Muito loot. Olha aqui, galera. Triturar isso aqui dá pra você fazer a bancada 5. Você passa a bancada 3, vai pra bancada 4, vai pra bancada 5. Você vai ou passa a base no máximo, tropa. Ó, pedra. Ah, vou pegar pedra. Vou fazer o muro da minha base depois. Aquele muro alto, né, tropa? Então, galera. Vamos raidar aqui agora. É a última bomba, né? A última porta. Não, dá pra raidar essa e mais uma, né? Ah, o horário de raid, galera. Para de co... Ô, meu Deus. Não coloca a bomba, não. Acabou o horário de raid. Gastei bomba à toa, galera. Ó, tá vendo? Não faz nem efeito na porta. Acabou o horário de raid, galera. Já era, bem. Pra gente ir dropando a bomba ali no chão. Já falei pra ele aqui. Acabou o horário de raid. E agora acabou, tropa. Se o Gabriel tiver... Caraca, galera. Já imaginou se o Gabriel tá bem aqui, tropa? A última porta não deu tempo de raidar, galera. Mas também daria tempo, tropa. O negócio é que eu fiquei pegando loot no chão ali, né? Aí gastei tempo pegando loot e já era. Bom, galera. Mas é isso. Vou levar esse loot pra base agora. Amanhã a gente volta pra terminar o raid. E valeu. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu. E tchau. Obrigado. Fui. Latim. Deixa o like.